Está começando mais um Melhor da Gastronomia Descolada, que é um programa da Verginha, em parceria com o ELO, que te traz os melhores achados de São Paulo. A nossa missão é te fazer passar bem. Então, onde tem um drink legal, uma comidinha boa, história boa para contar, a gente corre atrás. Acompanhe agora os achados ELO desse episódio. Um bar-restaurante de pegada surista no Brooklyn, com um bolinho feito de um prato polonês. Um boteco na Vila Buarque, que tem coquetéis tradicionais atualizados. Um hamburgão, coberto por uma peça de costela defumada no Grajaú. Um restaurante espanhol, que parece saído de um filme de Almodóvar. Fundado por Marcos Livio, um empresário gaúcho, o Quintana é o ponto de encontro da comunidade sulista em São Paulo. Tem um ambiente arejado e curioso, com cadeiras com encosto de pelúcia. Aqui, você prova um cardápio que tem pedidas não só do Rio Grande do Sul, como a churrascada aos domingos, mas também de Santa Catarina e Paraná. Já comeu bigos? É um cozido de carnes e embutidos de origem polonesa, trazido por imigrantes ao sul do Brasil. Na casa, esse prato vem num bolinho. Essa variedade do menu é o achado ELO. O bagaceira, na Vila Buarque, é ideal para botecar com os amigos. O bar não só fica no imóvel que pertenceu a um pé sujo, como também tem aqueles drinks bem tradicionais de botecões, listados em uma carta, que é o grande achado ELO aqui. Tô falando de bombeirinho, rabo de galo, maria mole, mas todos recriados. Ou seja, feitos com ingredientes que não vão te dar ressaca. Pelo menos eu torço por isso. O bombeirinho, por exemplo, normalmente feito com pinga, barata e groselha, ali leva cachaça da casa e hibisco. Agora vamos ao grajaú, atrás de um hamburgão de 160 gramas, com interior rosado e coberto por uma peça de 100 gramas de costela defumada lentamente. As carnes vão no pão com molho barbecue, com toque de whisky e queijo cheddar americano. É uma delícia. Esse é o Jack Ribs, o grande achado ELO da Punch's House, uma lanchonete que mistura elementos vintage e uma pegada industrial na decoração. Foi aberta pelo proprietário Ricardo Vieira, mas pode chamá-lo de Punch, tá bom? Você gosta de comida espanhola? E de cinema espanhol? No Carmela Louca, parece que você está em um filme de Almodóvar. O cenário com móveis de madeira, paredes com papel florido e reproduções de pinturas de mestres espanhóis é o achado ELO da casa. É uma boa aparecer em grupinhos para petiscar as tapas e os pratos espanhóis, como a tortilha de batata, que é bem saborosa. Essas foram as nossas dicas de hoje. Você encontra mais achados ELO no site da Vejinha. Até logo!